Tô no bar com os amigos Uma gostosa chegou E chamou minha atenção Olhou pra mim A gaja me piscou Estive afim Desde a time Vou gastar pra ela Vai beber o que? Ves pra mim se é salvar Não empalhar Que não me levar Vou gastar Vou gastar Porque taco existe Eu vou gastar Vou te levar Hoje eu vou te levar O que é que custarei? Hoje eu vou te levar Vou te levar Hoje eu vou te levar O que é que custarei? Hoje eu vou te levar Qualquer um não te leva Só seis comigo, filha da Eva Essa noite Eu tô a cá Eu tô a cá Essa noite de reinar Contigo eu quero ficar Te levar de casa Quero provar Vou gastar Vou gastar Porque tabu existe Eu vou gastar Vou te levar Hoje vou te levar O que é que custarei Hoje vou te levar Vou te levar Hoje vou te levar Hoje vou te levar O que é que custarei Hoje vou te levar Essa noite Eu tô a cá Eu tô a cá Eu tô a cá Eu tô a cá Vou gastar Vou gastar Porque tabu existe Eu vou gastar Vou te levar Hoje vou te levar O que é que custarei Hoje eu vou te levar Hoje vou te levar Hoje vou te levar O que é que custarei Hoje vou te levar Vou te levar Hoje vou te levar O que é que custarei Hoje vou te levar Hoje vou te levar Hoje vou te levar